É isso aí, tem a Copa TV Atalaya Banese Card de Fute 7. Ontem teve bola rolando em mais uma etapa da competição. O vencedor foi o time de Pedra Branquince, que levou de 6 a 2. A repórter Selma Souza acompanhou essa partida. Vamos conferir. A bola rolou em mais uma etapa da Copa TV Atalaya Banese Card de Fute 7. Em campo, o duelo era entre as equipes do Pedra Branquince e do São José. O Pedra Branquince vinha de uma vitória de 8 a 5 contra o Juventus no jogo de estreia na competição. E buscava vitória que garantiria ao time uma vaga para a próxima fase do campeonato. Eu posso dizer que o público pode esperar da gente boas coisas, né? Porque a gente vem focado na competição. Sabemos que é uma competição muito difícil, mas venhamos aqui impor nosso trabalho, entendeu? E temos certeza que vamos fazer uma bela competição. Já o São José vinha de uma derrota de 7 a 0 contra o time Istoé. Um dos grandes desafios da equipe tem sido conciliar os treinos dos atletas para a preparação da equipe. É muito difícil, né? Nas fases de grupo são poucos jogos. É muito difícil a preparação, justamente por causa da falta de tempo mesmo, né? Porque alguns atletas não têm realmente o tempo. Hoje o jogo foi marcado 7 horas, mas alguns chegaram atrasados e foram entrar no decorrer do jogo. E isso atrapalha demais a equipe porque a gente não tem nenhum patrocínio e não vive disso. Então, a gente está aqui mais para dar visibilidade a esses atletas para ver se algum dia ele consegue prosperar nessa carreira de jogador. A etapa playoff já está na fase final aqui em Aracaju e quatro times serão classificados para as próximas fases da competição que tem se afunilado. A rodada final na capital acontece no próximo domingo e é aberto ao público. Um evento para toda a família. A competição está cada vez mais melhorando o alto nível técnico das equipes, a estrutura. Nós estamos tendo mais visibilidade, né? A gente está vendo isso nas redes sociais, nos grupos, na cidade, para quem joga futebol. Então, está sendo muito importante essa Copa TV. A estar lá é para difundir o Fute 7 aqui no estado. Fute 7 aqui no estado.